Você gostaria de saber como se tornar mais inteligente? Você sabia que dieta e estilo de vida pode literalmente proteger seus neurônios e auxiliar a formação de novos, se tornando literalmente melhor a nível neurológico? Ou seja, aprender mais rápido, reter mais o conhecimento, ser mais inteligente no geral? Simples mudanças de estilo de vida? Então, fica aí e vamos aprender mais dados científicos de como melhorar sua capacidade mental. Então, o que desenvolveu o cérebro dos primatas tão mais avançado do que a de outras espécies? A hipótese da inteligência social postula a conexão entre a complexa vida social dos primatas e seus grandes cérebros e cognição avançada. Ou seja, até relativamente muito pouco tempo, se acreditava que os primatas antropóides, ou seja, os animais mais inteligentes na natureza depois de seres humanos, eram inteligentes devido ao convívio social e fatores que isso induz. Mas, na verdade, agora um artigo recente na Nature, em 2017, publicado, sugeriu que primatas que comem frutas são mais inteligentes do que os que comem folhas. Primatas, especialmente os antropóides, têm relativamente cérebros grandes comparado aos outros mamíferos. A hipótese do cérebro social sugere que a complexidade social foi a principal razão da complexidade cognitiva dos primatas e que a pressão social levou à evolução do cérebro humano. Nós mostramos que o tamanho do cérebro é determinado pela dieta ao invés de questões sociais. Frugívoros exibem cérebros maiores do que folívoros, ou seja, o bonobo, que é tido como nosso último elo, ou seja, o último chimpanzé da onde nós divergimos, é o que mais come frutas e é o mais inteligente dos quatro primatas antropóides. No caso, o gorila é o mais folívoro, ou seja, o que mais come folhas e é o mais burro dos quatro primatas antropóides. Então, nossos resultados questionam a ênfase atual das implicações sociais ao invés de ecológicas no desenvolvimento dos grandes cérebros de primatas e levanta hipóteses ecológicas e desenvolvimento focadas em frugivorismo, ou seja, a definição da biologia para os animais que comem primariamente frutas e vegetais. Então, a gente já pode começar a fazer um questionamento, como eu já fiz nos vídeos anteriores sobre dieta e inteligência, você pode assistir eles aqui no canal, mostrando que, acredito eu, e muitos dados científicos podem embasar tal teoria, que seres humanos se tornaram tão mais inteligentes do que todos os animais da natureza e conseguiram desenvolver essa massa encefálica tão avantajada que nos permitiu desenvolver a sociedade que nós temos hoje, provavelmente pelo consumo de frutas e não pelo consumo de comida cozida ou proteína animal, como muitos sugeriram recentemente. Então, micronutrientes responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo. Evidências de pesquisas mostram que os micronutrientes pregam um papel importante no desenvolvimento cognitivo das crianças e que má nutrição prejudica o desenvolvimento, enquanto o aleitamento materno é benéfico. Então, pergunto a você, quais alimentos mais ricos em micro e fitonutrientes? Frutas e vegetais. Nós sabemos. E é só parar para pensar. Come uma refeição muito pesada ou industrializada, fast food, muita proteína animal, e vê se seu raciocínio é rápido. Agora, come uma refeição só de melancia, um quilo de melancia que seja, e vê como sua mente fica e seu corpo fica. Se você está rápido para pensar e rápido para agir, trabalhar, praticar esportes, você pode ter certeza que essa velocidade não é por acaso. Isso está realmente acontecendo no seu organismo, no seu físico, mas também como no seu cérebro. Ou seja, a melhor circulação sanguínea, a melhor disponibilidade de nutrientes, antioxidantes e fitonutrientes que auxiliam a capacidade cognitiva, seu sangue se tornando menos viscoso e correndo melhor pelas suas artérias e podendo melhor alcançar seu cérebro. Que a gente sabe que uma dieta rica em gordura saturada prejudica a oxigenação, prejudica a circulação sanguínea, entre outros fatores, está mostrando que seu cérebro está funcionando melhor. Então, para o melhor funcionamento cognitivo, coma mais frutos e vegetais e um estilo de vida mais saudável. Então, a conclusão do vídeo de hoje é toxinas do cozimento são cientificamente comprovadas de serem neurodegenerativas, induzindo atrofia cerebral. O aumento do consumo de proteína animal é correlacionado a todo tipo de doença neurocognitiva, como a gente sabe por uma pesquisa do Advenci e Sétimo Dia de Loma Linda. E, ainda mais, proteína animal não tem fitonutrientes e antioxidantes correlacionados a um bom funcionamento cognitivo e proteção dessas doenças. Enquanto o consumo de alimentos vegetais tende a ser inversamente correlacionado, de acordo com essa pesquisa dos adventistas que eu já mostrei em um dos últimos vídeos. Primatas são os mais inteligentes na natureza e quanto mais frugívora é a espécie, mais inteligente é. Então, eu, apesar de a gente não ter dados clínicos consistentes como frutos há 13 anos, me sinto muito mais inteligente e muito mais capaz neurologicamente do que há 13 anos atrás e aposto nelas até a gente ter mais dados científicos conclusivos como minha garantia de um melhor funcionamento cognitivo e aprendizado em intelecto. Porque é o parâmetro da natureza. Os animais que mais comem frutas são os mais inteligentes. Então, eu prefiro seguir o parâmetro evolutivo e imitar o que acontece mais ou menos no nosso habitat natural. E, sem fogo, sem ferramentas, nós estaríamos consumindo drasticamente uma quantidade enorme, muito maior de frutos e vegetais. Frutos e vegetais crus são correlacionados à neuroproteção, devido à sua abundância de nutrientes, antioxidantes e atoxicidade, ou seja, são pouco tóxicas, sem a formação dos produtos da reação de Malart, que os subprodutos da clicação avançada é um desses produtos. A formação e manutenção do cérebro começa durante o processo de geração do embrião. Portanto, sua capacidade intelectual é relativa a um longo período de vida e não só o presente momento. Por isso, eu posso alegar que minha capacidade cognitiva aos 22 anos, quando eu comecei uma dieta e um estilo de vida higienista, era muito mais baixa. Felizmente, hoje em dia, não só pelo consumo de frutos e vegetais, mas pela constante atividade física diária, por vários outros fatores de estilo de vida, pelos jejuns praticados, jejum intermitente, jejum à base de água, recessão calórica, entre inúmeros outros fatores comprovados a nível científico, que a gente sabe que jejum protege o cérebro de animais a longo prazo, reduz o declínio cognitivo correlacionado com a idade. Então, eu tenho certeza que eu, por viver saudavelmente, por imitar os parâmetros da natureza, eu tenho me beneficiado imensuravelmente e tenho colhido esses benefícios para a minha vida pessoal, para o meu aprendizado próprio e até mesmo para o meu trabalho, relacionando a maior capacidade criativa, maior capacidade de trabalho, foco e determinação. Então, essas são as minhas dicas de um nutricionista crudívoro para seu intelecto, sua capacidade cognitiva. Gostou do vídeo? Começa compartilhando, postando seus comentários aqui embaixo, dando um like e fica ligado na vinheta agora, no final, para saber um pouco mais sobre os nossos serviços. Nossos sete livros já publicados, atendimento nutricional e online agora devido à pandemia do coronavírus, coronavírus, nossos cursos online, o Vegan Fitness 2 e outros agora para sair, e nossos retiros, sempre janeiro e julho, aqui no Espaço Saúde Frugal. E muita informação gratuita no site, inclusive e-book gratuito, entre outros. Só não aprende crudivorismo, vida saudável, quem não quer? Muita, mas muita saúde frugal e frutas e vegetais para o seu intelecto cada vez melhor. Até a próxima! Muita, mas muita saúde frugal e frutas e vegetais para o seu intelecto cada vez mais sobre o seu intelecto cada vez mais sobre o seu intelecto. Muita, mas muita saúde frugal e frutas e vegetais para o seu intelecto cada vez mais sobre o seu intelecto.